Pessoal Menos de 1% de todo o nosso lixo é reciclado. Uma vergonha. No nosso governo, vamos estimular os catadores a trabalharem em cooperativas e articulados a conurbo. Vamos resgatar projetos como os garis comunitários e os guardiões de rio. É importante que todo o lixo orgânico da favela, junto com seu esgoto, sejam direcionados a biodigestores, gerando energia para a própria favela. Estamos perdendo a Bahia por causa do assoreamento e cada dia que passa o peixe fica mais escasso. Essa região toda da Bahia de Sepetiba, de Pedra de Guaratiba, está completamente atingida por uma concepção de crescimento bastante responsável. Trazer a CSA para um lugar de tradição de pesca artesanal foi um dos maiores erros, tanto do governo estadual quanto do municipal. E o pior, ainda receberam incentivos. Receberam a isenção de mais de 500 milhões de renúncia fiscal. E nós estamos falando de pescadores artesanais, de pequenos agricultores, de pequenos comerciantes, de várias atividades econômicas que se viabilizam exatamente pelos atributos desses ecossistemas. Queremos que o nosso desenvolvimento econômico seja feito com justiça ambiental e respeito ao meio ambiente.